Depois de abandonar dois casamentos e engravidar duas mulheres, Marcos finalmente vai entender o que quer da vida em O Rei do Gado. Enquanto estiver detido pelo assassinato de Ralph, o herdeiro dos Mezenga vai decidir assumir o filho com Liliana e formar uma família com ela na novela reapresentada pelo Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura ele terá rompido com Rafaela, a quem trata como o grande amor de sua vida na atual fase da novela. Ela não vai suportar as crises de ciúme do namorado e a mania de afastá-la de Jeremias. Para piorar, a Dumbocca tentará jogar a culpa pela morte de Fausto nas costas do affair. Eles passarão um bom tempo na novela rompendo e reatando o namoro, mas a situação vai atingir um ponto de não retorno na reta final da trama. Até lá, o cafajeste vai engravidar a ex-golpista, mas ela perderá o bebê. Ele também vai marcar um compromisso e fugirá na hora garra, assim como fez com Liliana. Cansada de tanta humilhação, a personagem de Gloria Pires vai se reconciliar com o falso tio, que já sabe que ela não é a verdadeira Marieta e herdará uma parte de suas terras e... cairá fora. Ela não vai querer nem saber de Otávio, que sempre se mostrou apaixonado por ela. Já o filho de Leia vai enfrentar uma barra ao ser considerado o suspeito pelo assassinato de Ralph. De fato, ele terá culpa no cartório. O rapaz terá encontrado o padrasto ferido e desacordado na praia e, em vez de ajudá-lo, terá enterrado o cara vivo. O desempregado só vai pretender lhe dar uma lição, tanto que deixará a cabeça do crápula pra fora da areia. Mas o jovem não vai imaginar que o homem seguirá desmaiado e a maré vai subir no decorrer das horas e o cafajeste morrerá afogado. Ainda assim, os advogados conseguirão convencer o juiz de que o responsável pela morte não foi Marcos, mas as pessoas que surraram o bandido. No caso, os capangas do marido de Suzane, a nova amante do golpista. Com isso, o filho de Bruno Mezenga só será indiciado por vilipendio a cadáver, crime de menor relevância que pode ser cumprido em liberdade. Assim, ele vai procurar a personagem de Mariana Lima e se declarar a ela. Marcos assumirá parte dos negócios do pai e formará uma família feliz ao lado de Liliana. Gostou de relembrar o final de Marcos? O que mais você quer saber sobre o Rei do Gado? Deixe seu comentário aqui no vídeo, hein? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo de novela por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri